E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos aqui no nosso pomade pitaya, dando uma olhada aqui, como é que está o andamento, o desenvolvimento das nossas pitayas. Temos bastante botão floral, temos algumas variedades que já estão madurando. No caso das pitayas vermelhas, que são a Costa Rica e a Boreal Red, nós temos aqui as nossas frutas já entrando no processo de maturação. Olha só, isso daqui é a Boreal Red, que já está entrando aí no processo de maturação. Temos outras frutas também já mudando de cor, amadurecendo. No vídeo de hoje, nós vamos dar uma olhadinha nessas frutas, vendo também o desenvolvimento dos botões florais que nós temos aqui. Temos bastante botão floral em desenvolvimento, tanto das vermelhas quanto das amarelas. No caso aqui da amarela eu falo da Golden de Israel. E da vermelha, olha só pessoal, da vermelha eu tenho aqui. Esses botões florais aí, eu tenho um maior aqui. Esse maior aqui é Boreal Red, olha aí que maravilha. Botãozinho floral da pitayas Boreal Red. Tem três aqui, consigo mostrar para vocês aqui, um, dois, três, que estão se desenvolvendo. Também da Boreal Red. Uma variedade bem produtiva. Desenvolvimento ótimo. Olha só, mais um aqui, bem grande. Desenvolvendo bem. Aqui tem outro, botão floral da Boreal Red. Então, ela é uma variedade bem produtiva mesmo. Como eu sempre falo aqui, né? Boreal Red, a Costa Rica, que é a roxa do Pará, são pitayas bem produtivas. E vocês viram aí os botões florais. Tem também as frutas entrando no processo de maturação. E antes da gente mostrar as outras frutas e os outros botões florais, eu quero mostrar para vocês dois cachos de banana que nós temos aqui, da variedade prata, que estão no ponto da gente fazer a colheita. Então, bora lá acompanhar os cachos de banana que vocês vão ver que está muito bonito. Olha só, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui aonde é que estão as nossas bananas. Olha só, eu tenho aqui uma, duas, três árvores de cacau. Essas árvores aqui de cacau, elas são já bem antigas e são muito produtivas. Olha só, aqui, cacau de qualidade. Olha só, cacauzinho bom. E todo o tempo, essas três árvores que nós temos aqui, elas produzem bem. Olha só, essas frutas. Frutas de qualidade, cacauzinho bom. Então, temos três árvores aqui, próximo aqui da casa. E lá para o fundo do quintal, nós temos mais alguns pés de cacau, todos muito produtivos. São frutas assim de qualidade, vocês podem observar aí, são frutas de qualidade. E aqui, nós temos, próximo do cacau, nós temos as bananas. Vou lá mostrar para vocês aqui, vamos ver como é que está as nossas bananas. Já dá para ver um pouquinho, chegar mais perto aqui. Olha aí, pessoal. Aqui eu tenho dois, dois cachos de banana. Eu tenho esse aqui. Essa variedade de banana que a gente tem aqui é a variedade prata. Uma variedade muito boa. Olha só, o outro cacho aqui. Esse aqui é um pouco mais velho, ele tem cerca de oito dias mais velho. Essa banana, ela colocou o cacho e depois de oito dias a outra aqui do lado, também colocou o cacho. Então, a gente pode ouvir a diferença aí nas bananas. Essa aqui está um pouco mais granadinha, um pouco mais cheinha. Já entrando no processo de maturação também, se a gente já quiser colher esse cacho nesse estágio aqui, nesse estágio de maturação, já está ok. Já tem as bananas. Vamos ver se a gente consegue filmar aqui perto. Olha aí, pessoal. A gente pode observar que as bananas já estão bem granadas, bem cheias, atufadas mesmo. Aí, com um bom tamanho, ó, pencas bonitas, limpas, né, as bananas bem limpas mesmo, bem saudáveis. E aqui ao lado, também tem um outro. Esse aqui também vai dar um cacho bem grande. Talvez dê um cacho maior que esse aqui. Aqui, eu ainda não contei quantas bananas tem nesse cacho aqui, mas são cachos muito bonitos e grandes. Essa é a variedade prata que nós temos aqui. A gente cultiva muito essa variedade de banana. Olha só, pessoal. Vou mostrar aqui os dois cachos. A gente cultiva aqui na nossa região a variedade prata, que é essa que vocês estão vendo, que é a mais consumida e a mais vendida aqui na nossa região. Aqui na cidade de Curuçá, no estado do Pará, a maioria dos produtores tem essa variedade aí no seu plantio. E a gente também está começando a plantar uma nova variedade de banana, que a gente adquiriu lá do Mato Grosso. É uma variedade desenvolvida pela Embrapa, que é a BRS Terra Anã. A gente comprou algumas mudas lá do Mato Grosso, do amigo Aldair Teixeira, que tem canal aqui também. A gente entrou em contato com ele e adquirimos algumas variedades. Estamos fazendo o teste aqui. A gente está fazendo o teste. Plantamos recentemente. Quando elas já estiverem aí em desenvolvimento, a gente vai mostrar o desenvolvimento dessa nova variedade de banana, que a gente vai fazer o teste aqui na nossa região. Desenvolvida pela Embrapa, BRS Terra Anã. Então, esses dois cachos aqui, logo, logo a gente vai fazer a colheita. Vou gravar o vídeo para mostrar para vocês aqui a qualidade das bananas que a gente colhe aqui. Enquanto a banana madurece mais um pouco, a gente continua aqui com o nosso trabalho com hospitais. Nós temos aqui também algumas frutas já em desenvolvimento. Como eu sempre mostro aqui no nosso canal, nós temos aqui, olha essa aqui, é uma Golden de Israel em desenvolvimento. Tem aqui bastante botão floral dessa variedade, que é a Golden. Olha só, pessoal. Um desenvolvimento muito bom. Eu sempre digo aqui, eu sempre, na verdade, menciono em relação ao desenvolvimento das nossas variedades. Por a gente estar em uma região de clima muito quente, olha só, nós estamos agora no meio de agosto. Estamos aqui no nosso verão amazônico e o nosso clima aqui é muito quente. Bastante sol e olha só, botões florais de qualidade. Essa Golden de Israel, ela tem um desenvolvimento muito bom. Ela é bem resistente e também é muito produtiva. Ela produziu pela primeira vez no ano passado, no mês de agosto e setembro, começaram a produzir. E por ser a primeira vez que ela produziu, produziu bastante. Então, ela mostrou ser aí para nós uma variedade muito boa para se produzir. Além dela, como eu já mostrei no começo, eu tenho outros botões florais também aqui. E essa aqui é a Boreal Red. Como eu sempre digo aqui, que as vermelhas, aqui para mim, elas são muito produtivas. Tanto a Costa Rica, que é a roxa do Pará, quanto essa variedade aqui, que é a Boreal Red. São variedades precoces, produzem cedo e também muito resistente e produtiva. Elas produzem cedo e produzem frutas de qualidade. Aqui eu tenho uma Boreal Red amadurecendo. Aqui na frente eu tenho Golden de Israel se desenvolvendo. Olha aí, essa fruta aqui é da Golden de Israel e está crescendo. Eu tenho uma aqui, uma outra aqui. E nessas outras aqui eu tenho Botão Floral. Aqui mais um Botão Floral está Golden se desenvolvendo. Aqui eu tenho mais três só em um Cladódio. Olha que maravilha. Olha aí, pessoal. Três botões só nesse Cladódio aí. Então, realmente, ela é uma variedade muito boa, muito produtiva. E, olha só. Olha que maravilha. Consigo mostrar aqui. Três botões florais somente nesse Cladódio. Aqui eu tenho mais um, mais um botãozinho. Ó, crescendo. As formiguinhas andando. Aí os amigos perguntam, e essa formiga não prejudica o botão? Não, pessoal. Essa aqui, essa formiguinha, a gente chama de formiga lesa. Lesa porque ela anda de um lado para o outro, sem rumo. Essas formigas pretinhas que andam rápido, elas não causam nenhum tipo de dano para as nossas pitais. Diferente de outras que nós temos ali, que são danosas para as nossas pitais. Olha só. Mais uma fruta. Aqui eu tenho a Boreal Red. Essa aqui amadurecendo. A gente pode observar que já está mudando a cor, está mudando a coloração. Daqui a uns três, quatro dias, ela já vai estar no ponto de maturação que a gente colhe aqui. Esse, nesse estágio aqui, a gente já pode colher. Se a gente for vender para muito longe, a gente colhe nesse estado para enviar. Mas como aqui a gente não envia para longe, a gente vende aqui na cidade, na região. A gente vende para os amigos, para os nossos clientes de perto. A gente deixa ela amadurecer bem aqui na planta, para a gente poder fazer a colheita delas bem madura mesmo. E a gente continua por aqui com mais botão floral da Golden. Olha só. Golden de Israel. E aí eu quero mostrar essa planta aqui. Aqui eu tenho essa aqui já é uma outra variedade. Essa aqui é a Costa Rica, roxa do Pará. Tem uma leve diferença entre a fruta da Costa Rica, que é essa aqui, e a fruta da Boreal Red. A Boreal Red foi aquela que eu mostrei antes dessa. Tem um formato mais comprido, e é um pouco maior. Essa aqui tem um formato mais arredondado. As brácteas são bem mais compridas. E olha só a diferença. E também a gente já vê aqui, que já está mudando de cor. Já está entrando no processo de maturação. Ali tem mais uma. Aqui uma. Então a gente já tem aqui que está, e logo logo a gente vai estar colhendo elas aqui. Olha só. Olha que maravilha. Essa aqui é a roxa do Pará, que também é uma pitaia vermelha, muito produtiva, precoce, resistente. E olha só. Para finalizar, eu mostro os nossos botões da Golden de Israel, que estão se desenvolvendo a todo vapor. Olha só que maravilha. É muito top mesmo a gente acompanhar o desenvolvimento aqui das nossas pitaias. Tá certo, pessoal? Então, agradecer aí aos amigos que já acompanham a gente. Agradecer a você que está inscrito no nosso canal. E para você que está chegando agora, peço aí que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Comente aí também a sua experiência com a pitaia. Aqui nós plantamos pitaia. Temos banana, temos as nossas frutas típicas aqui do estado do Pará. Tá certo? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. A gente se encontra no próximo vídeo. E olha só, pessoal. Bora plantar pitaia.